Estou a gostar muito do clube, da ilha em si também. Já tinha vindo cá uma vez num torneio, mas estou muito feliz pela escolha e só espero que continue a correr bem. O Micep propõe uma ideia de jogo muito positiva e eu gosto. O grupo é muito bom, já me sinto integrado, tinha alguns jogadores que eu já conhecia e isso também ajudou. Os objetivos é eu crescer como jogador, porque é uma oportunidade diferente para eu crescer e é isso que eu vou tentar agarrar, crescer todos os dias, todos os treinos e depois logo sair. E aí 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 E aí